Da carteira de trabalho digital, há solicitação de aposentadoria. Esse é o gov.br, que oferece atualmente 3 mil serviços públicos digitais e na pandemia facilitou a vida de muita gente. Pelo celular, Amanda acessa a plataforma gov.br. Ela já fez a carteira de motorista e de trabalho digitais e a cada dia descobre novos serviços. Com ele eu também consigo acessar o ConexSUS. Por exemplo, eu consigo verificar a minha carteirinha de vacinação. Tem me ajudado bastante. E em tempos de pandemia, o portal está sendo uma opção para os aposentados do INSS que precisam realizar a prova de vida. Foi o caso do seu Tornelles. Sem necessidade de deslocamento, no conforto do meu lar, da minha parte, só tenho a recomendar a utilização do aplicativo. Está aprovado. Também é possível solicitar o seguro-desemprego, a aposentadoria, obter informações sobre o Enem, alistamento militar e até pedir o auxílio emergencial, que ajudou muitos brasileiros nos últimos meses. É fantástica essa ideia, que continue cada vez mais sendo aprimorado essas plataformas digitais. Navegando na plataforma, o cidadão encontra os serviços divididos por áreas, agricultura e pecuária, assistência social e muitas outras. Dos 4.500 serviços oferecidos pelo governo federal, mais de 3 mil já são digitais, 70% do total. Só na pandemia, 832 foram informatizados. Economia que supera os 3 bilhões de reais por ano, 2 bilhões e 300 milhões para a sociedade e 800 milhões para o governo federal. O GovBR é uma conquista do povo brasileiro. Um dos principais benefícios que o GovBR traz para o cidadão é concentrar todos os serviços em um só lugar. Esses serviços digitais contemplam aqueles que são mais necessitados e demandados pelos cidadãos.